TV Tradição, cultura gaúcha pra todo mundo ver. E ao meu lado o Márcio Bertucci e Nikito, né, o Sandro Arruda, que saíram do tablado agora, representando o imigrante de tradição. Nikito só observando lá de cima, controlando, vendo que tá tudo saindo como combinado. E o Márcio sentindo na pele a emoção, sempre é uma emoção, mesmo veterano. Tu sente aquela emoção, aquele brilzinho na barriga? Sim, cada vez que a gente entra no palco o arrepio é sempre o mesmo. Acho que enquanto a gente tem esse arrepio, a gente vai continuando dançando. E a cada nova apresentação a gente vai reforçando e vai renovando essa emoção de tá fazendo a nossa dança gaúcha nessa maneira como a gente faz aqui. Márcio, tu que divide a instrução do grupo adulto junto com o Nikito. O Nikito vai periodicamente, quem fica lá mais seguido é você. Como é que é essa troca de figurinhas, de ideia, se ajudando? Como é que o grupo encara ter essa ajuda permanente? Permanente, tu e de vez em quando quando o Nikito vai lá é bem proveitoso pro grupo? A gente entende, eu entendo, o Nikito entende, o grupo entende que esse conjunto é o que faz o grupo crescer. Porque às vezes o papel só de um ou só de outro acaba ficando, às vezes, faltando alguma coisa. E quando tem duas pessoas que podem ir se ajudando e complementando, o trabalho só cresce com isso. Então acho que a gente já tem essa parceria há 20 anos, pelo menos aí, né? Então a gente segue firme e forte aí. Eu quero contar aqui que o CTG Imigrantes de Tradição tem 34 anos e em 2013 eles foram convidados pela Federação Brasileira de Arte Popular pra um festival lá no Peru e depois em 2014 foram pro México. Então assim, tiveram experiências internacionais. Enriquece o grupo, né? Com certeza, a gente vê que em todo o mundo tem pessoas que fazem o que a gente faz aqui com as suas culturas. A cultura gaúcha é riquíssima e a gente leva ela pra outros lugares e vê também o que os outros fazem lá. Essa junção de coisas é que é espetacular num festival desses. Bom, Sandro Arruda Nikito, tu escolheste uma dança que eu acho impressionante, linda, não é sempre que a gente vê. Que bom que tu trouxe pra gente, o prefeito tava ali assistindo impressionado com essa dança, porque ele não conhecia. Então eu queria que tu contasse um pouquinho da faca maruja da história, então, dessa dança. A faca maruja foi pesquisada por João Carlos Paixão Cortes entre aquela região de Vacaria, Lagoa Vermelha, na localidade do Pinheiro Preto. E é uma dança muito curiosa porque os cavaleiros bailam com o facão e as damas com o copo. Que não pode virar? Que não pode virar, bebida alcoólica que pode ser a canha ou então o vinho tinto, que é a bebida mais apreciada daquela região. E é em ritmo de valsa, é dançada em ternos, cada terno formado por dois pares e em determinados momentos ela se torna uma dança de conjunto. E o final da dança apresenta uma característica curiosa que é a liberdade do tema. Thaís, eu e o Márcio, a gente trabalha essa dança com imigrante há mais de 15 anos. Quer dizer, a nossa parceria lá é antiga, né? Então é um trabalho muito gostoso que a gente faz em Caxias. Hoje nós temos integrantes na adulta que começaram quando eram crianças na Mirim com a gente. Apesar de sermos bastante novos, eu e o Márcio, né? Porque começamos a se exprimir muito precoce. Com certeza! Ai, olha, e no final eu vi que os meninos bebem. Podem beber o vinho daí? Claro, podem beber. E há nessa dança uma figura curiosa que é o parceiro da canha. Que à medida que a bebida vai acabando nos copos, ele vai enchendo os copos. E ao final toma um trago forte, né? E termina o vinho pra não botar a bebida fora, né? Que bacana! Tu sabe, Nikita, que a nossa transmissão esse ano foi muito elogiada nas redes sociais por conta dessas explicações. Porque nós estamos instruindo o pessoal que está nos assistindo. E hoje tiveram participação dos Estados Unidos, de São Paulo. Tantos lugares, já estou embaralhada aqui. Mas assim, me chamou a atenção do Rio de Janeiro. Então assim, que bom que tu vens aqui a brilhantar e nos ajudar pela TV Tradição transmitir realmente o que está acontecendo aqui. Thaís, uma coisa importante também de destacar é aqui no Rio Grande do Sul agora o Fegadã. Que é o Festival Gaúcho de Dança. Pra quem dança, como o folclorista Paixão Cortes ensina, leciona em suas obras e palestras e cursos. E também o saudoso Lessa. E o CTGM Grande do Tradição foi o primeiro vencedor desse festival indo, na final do Enarte, fazer a apresentação antes da premiação. Então isso é importante destacar. E o CTGM Grande do Tradição assume esse compromisso. De transmitir as danças com a maior correção possível. Que bom, obrigada meninos. Parabéns, sucesso sempre. E obrigada por colaborar aqui com a TV Tradição. É um prazer sempre poder colaborar com vocês e agora junto nos eventos. Tomara que a TV Tradição venha mais vezes. Tomara que tenha vida longa em Santa Catarina. Márcio, muito obrigada, foi muito simpático. Me passando muitas informações, me dando os caminhos pra chegar em todas as entidades de Caxias do Sul. Muito obrigado e nós é que agradecemos a TV Tradição estar mostrando isso. Acho que como o Niquito falou, quanto mais gente ver isso e conhecer, pra nossa tradição vai ser melhor. Obrigada meninos. Então tá.